O Deus Forte O Deus Forte O Deus Forte Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus Poderoso, o grande Deus Jeová Obrigado.